Olá! Tudo bem com vocês? Nossa aula já vai começar! Bom estudo! Tchau! 1, 2, 1, 2, 3 Good morning, good morning Hello and how are you? Early in the morning I say good morning Hello and how are you? Good morning, good morning Hello and how are you? Early in the morning I say good morning Hello and how are you? In the morning I clap my hands In the morning I do my dance In the morning I shout hooray This is gonna be a wonderful day Good morning, good morning Hello and how are you? Early in the morning I say good morning Hello and how are you? Good morning, good morning Hello and how are you? Early in the morning I say good morning Hello and how are you? In the morning I clap my hands In the morning I do my dance In the morning I shout hooray This is gonna be a wonderful day Good morning, good morning Hello and how are you? Early in the morning I say good morning Hello and how are you? Good morning, good morning Hello and how are you? Good morning, good morning Hello and how are you? Good morning, good morning, gonna be a food de recesso escolar, de férias, né? Onde muita gente vai estar viajando, vai estar em casa, descansando, né? E aí? E vocês vão estar fazendo o quê? Será que vocês vão estar aqui, igual nossos amiguinhos aqui, na praia de Madagascar? Será que todo mundo vai estar na praia igual eles aqui, ó? Será? Não sei, né? Bora ver! Mas enquanto as férias não chegam, o recesso não chega, vamos pegar o nosso English Book e abrir na página 50 e 51, que é essa daqui, ó. E o nome da nossa atividade é Let's Protect the Animals. Vamos proteger os animais. E vocês conhecem os animais que estão aqui atrás do teacher? Vocês conhecem esses animais aqui? São famosos, né? São famosos de onde? Qual é o filme? Muito bem! Very good! E olha só! Vocês já assistiram esse filme, né? Sim ou não? Muito bem! Aí o que você vai fazer? Você vai circular... Tá vendo esses animais aqui, ó? A giraffe, o hippo, monkey e tiger. Você vai circular os animais, esses animais que estão aí. Você vai circular os que aparecem aqui, ó. No filme, né? Quais são os animais que aparecem no filme? Hein? Você vai circular aí, ó. São dois, né? É só olhar pra figura aqui atrás do teacher que você vai descobrir. Tá bom? Ok? Muito bem! Agora nós vamos pra outra atividade, que é na página 52 e 53. Que é essa daqui, ó. Tá vendo aí? Bom, aí você tá vendo aí um CD... Aliás, é uma capa de um DVD, né? É um documentário sobre os bears, sobre os ursos, né? E o que você vai marcar? Aqui nós temos book cover ou DVD cover, né? O que será? Lá em cima já tá dizendo, ó. Lá em cima já tá mostrando que é um DVD, né? Então você vai marcar um X na letra B no DVD. E agora você vai... Tá vendo aqui, ó? Color. Color. Você vai colorir o animal que aparece aqui nessa capa. Qual desses três animals que aparece aqui na capa do DVD? Será que é o cat? Será que é o dog? Será que é o bear? Hã? Pinta ele bem bonitinho, tá? E a nossa próxima, a nossa outra página, que é a 55, né? A 53, a 53, é o time to improve. É a hora da gente ouvir e pronunciar, que são os animals, né? Aí nós temos o alligator. Repeat. Alligator. Alligator é um jacaré. Então quando você vê um jacaré na rua, você fala assim, look at, look at the alligator. Ok? Temos do lado do alligator, temos o bear. Repeat. Bear. Do lado do bear, nós temos a eagle. Repeat. Eagle. Temos o elephant, giraffe, hippo, lion, monkey, tiger e a zebra. Ok? Esses são os animals, né? Os animais selvagens, tá? A gente não pode ter nenhum animal desse em casa, senão a gente acaba machucando a gente, né? Tá bom? Muito bem, turminha. Essa foi a nossa English Class de hoje. Nossa English Activity. Lembrando, vocês que têm algum talento para mostrar para os colegas, para os professores e para os pais, não esqueçam de confirmar a inscrição de vocês com o TIT e DEM, tá bom? Beleza? No mais, fique com Deus. Espero vocês quando a gente voltar do recesso, tá bom? Bye, bye! Centro Educacional Recanto do Senhor. Compartilhando mais que educação.